Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Ao meu lado... Biofá. Biofá, Biofá, mais uma vez pelo Zoom, a gente não consegue se encontrar. Tá difícil, Louie, Louie. Tá difícil, mas o Biofá tem uma pequena vantagem de gravar pelo Zoom, porque a gente pode fazer os nossos papos mais atuais, né? Porque quando a gente grava presencial, a gente grava três, quatro ao mesmo tempo. Então a gente pode comentar sobre a Copa. Sobre o que acontece, né? E foi muito louco, né? Porque o nosso último vídeo tem aquele título lá esquisito, né? Gal Costa e Copa de 74. E esse vídeo aqui a gente também não pode deixar de falar do Erasmo, né? Exato. Infelizmente a temática tem sido essa, né? Pois é, né? Espero que termine por aqui. Também. Esse ano já deu. Mas e aí, o Erasmo? O que ele representa pra você, Bio? Assim, é... Eu... E você, enfim, me conhece, sabe disso. Eu não vou dizer que eu nunca fui fã, porque sempre fui fã dele, da pessoa, do Erasmo. Como qualquer brasileiro da nossa idade, ele fez parte da nossa infância, da nossa idade adulta. Enfim, ele é uma lenda e acho do caralho tudo que ele fez na Jovem Guarda, depois nos anos 70, os discos dele um pouco mais experimentais, digamos assim. Enfim, mas eu nunca fui um grande, nunca ouvi muito Erasmo Carlos. Nunca foi uma coisa assim que eu parei pra ouvir um disco dele, não posso aqui ficar fingindo que eu tinha uma devoção a ele que eu não tinha. Mas fiquei tristíssimo com a morte dele. Inclusive, rolou um episódio surreal com a gente, né? Que eu não sei se você quer contar. Não, pois é. Você falou, pô, eu não escuto tanto tudo. E é muito louco, porque a gente se fala pelo WhatsApp, né? E, cara, eu desconfio que isso nunca aconteceu na vida, de você me mandar um link de música do Spotify, assim, sabe? É verdade. Às vezes a gente comenta, mas um link, assim, tipo, escuta aí, sabe? Acho que foi a primeira vez. Aí eu tava na fila do mercado, aí vi, notificação, deu a fala. Eu fui ver e você me mandou a música Minha Superstar, do Erasmo. Eu adoro essa música, eu adoro essa música. Porque eu tava no Uber, indo pro dentista. É, você falou que até perdeu um jogo pra ir pro dentista. Exato. E aí, isso era muito cedo. Então, assim, ele não tinha morrido ainda. Não. Absolutamente não tinha. E eu ouvi a música e falei, caraca, eu adoro essa música. Aí eu falei, ah, vou comentar com o Luiz que eu adoro essa música, que ele vai gostar, porque eu nunca falo do Erasmo, não sei o quê. Aí eu te mandei. É, aí eu até comentei, pô, o Erasmo não tá bem de saúde. Ele já tinha sido internado, tudo. A gente ficou nesse papo, né? Aí, uma hora depois, duas, eu te mandei a notícia. Eu falei, cara, você acredita nisso? Não, uma loucura completa, assim, completa. É raro quando acontece uma coisa dessa, assim. Eu sempre minimizo, mas essa me impressionou, assim. O nível da coincidência, do que quer que tenha sido, assim, foi incrível. É, eu não sei se eu tava, assim, muito anestesiado, né? Com a morte da Gal Costa, mas a do Erasmo, quando veio, foi uma coisa assim. Aí, à noite, eu fui pro estúdio, aí bebi um gin, tudo. Aí eu botei um DVD do Erasmo, que era o show de 50 anos de carreira dele, no Teatro Municipal, que a Marisa Monte e o Roberto Carlos participam. Aí, a ficha caiu, sabe? Eu falei, cara, é foda, né? Enfim, tem toda essa ligação com o Erasmo, né? Tem uma história que eu... Enfim, eu cresci na Barra da Tijuca, nasci em Copacabana, cresci lá, e tinha um carrefour. Ainda tem um carrefour na Barra, né? E é muito louco, porque a Barra, naquela época, eu tô falando, tipo 83, sabe? Era um gueto e... Era quase um distrito do Rio, né? Tinha um ar meio rural ainda, não tinha muito prédio. Total, total. E, pô, e as pessoas tinham costume, eu vi isso pela minha mãe, que era assim, ah, sexta-feira, 10 horas da média, dia de ir ao mercado. Sempre tinha um dia, um horário, pra ir ao supermercado. Você morando na Barra, ir ao supermercado, era um programa, né? Você ia naquele mercado imenso, enchia o carrinho de compras, fazia compras semanais ou mensais, né? Mesmo morando no Leblon, às vezes a gente ia pra Barra do Carrefour, exatamente assim. E eu considerava um puta programa. E além de ter, como você mesmo sempre cita, né? Sempre a possibilidade de ter um disquinho ali, uma fitinha aqui, né? É, eu ia muito por causa disso, desde os três, quatro anos já gostava de comprar. Nem que fosse duboso, né? Aí a... Minha mãe sempre encontrava Erasmo Carlos. Porque é aquilo, ele também devia fazer compras às sextas, 10 horas da manhã, aquela coisa. E sempre ficava aquela, de cruzar o carrinho e, pô, Erasmo, né? Minha mãe, ah, Erasmo. Aí teve um dia que... Sabe aqueles carrinhos que criança fica sentado com a perna balançada? Claro, você puxava uma cadeirinha assim, era um negócio azul. Você puxava... Exatamente. Aí eu ficava sentadinho. Aí teve um dia que o Erasmo me pegou e ficou brincando comigo, sabe? Isso deve ter sido o quê? Oitenta... Se bobear, o oitenta e dois, que é o ano, né? Sobre o qual a gente vai falar hoje. Oitenta e dois, oitenta e três. Eu não tenho recordação, mas eu tinha três, quatro anos, mas minha mãe conta essa história. E... Então, o Erasmo tem aquilo, né? Acho que todo mundo gosta do Erasmo, né? Uma coisa muito... Você pode até as músicas e tudo, mas o Erasmo... E tanto que o apelido dele, um dos apelidos era Gigante Gentil, né? Que dizia que ele era muito gentil. Uma vez eu... A única vez que eu tive com ele foi depois de um show no Blue Notes. Eu fui lá no Camarim, ele autografou um disco, a gente tirou uma foto e deu pra ver que o cara era gente boa mesmo. Não, eu sempre achei ele super cool, assim. Sempre achei ele cool. E ele sempre meio que fez o contraponto do Roberto Carlos, né? Assim, tipo... Muito embora ele seja o Gigante Gentil, ele sempre... Bom, até a música é minha fama de mal. Ele sempre foi um cara, assim, mais perigoso do Roberto Carlos, assim. Usava... Às vezes usava umas roupas, assim, meio assim... Caraca, esse cara é rock'n'roll, esse cara é meio... Às vezes umas roupas até meio heavy metal, assim, meio... Rock'n'Rio, rock'n'Rio. É, é, é. E aí eu falava... Cara, ele é cool. Sempre achei ele cool. Sempre achei ele cool. Belfast, você falou que não escuta muito... Não tem muito costume, mas tem algum disco específico? Aí é que tá. Eu acho que eu escuto mais por desinformação do que por... Eu não conheço muito discos, assim. Já me falaram de vários discos dele que são bons, mas eu nunca... Eu realmente, assim, né... É... Eu gosto de ouvir música o dia inteiro. Tem sempre mil coisas, assim, numa pilha pra eu resolver. E aí eu acabo nunca chegando no Erasmo. E agora, infelizmente, eu odeio embarcar nesses negócios de... Ouvir o artista porque ele morreu e tal. Acho isso meio cafona, mas... Talvez eu faça isso com o Erasmo porque... Não preciso dar uma... Uma fuçada na cara dele. Tenho certeza que tem muita coisa boa e maneira e diferente pra eu conhecer. É, os discos dele do início dos anos 70 são bacanas, assim. Então é uma coisa meio tropicalista, pós-tropicalista, né? Mas... O meu preferido acho que sempre foi o Mulher, que inclusive tem a faixa Minha Superstar, né? E... Não, esse disco eu já ouvi, é maneiríssimo, assim. É uma moda bem Marcos... É, bem Marcos Vale, também, começa nos anos 80, assim. É... Aquela produção, assim, bem... Bem meio Lincoln também, o Lincoln Livete. É a minha praia. É, foi até o disco que eu peguei o autógrafo. A capa é ele meio que mamando, assim, no peito da... Da Narinha, né? Que era a mulher dele, tudo. Então é... É bem bacana. E também esse DVD dos 50 anos no Municipal é bem emocionante e faz aquele retrato geral na carreira, ele com uma banda super bacana, sabe? Então, essas seriam as minhas sugestões. Cara, por conta da morte dele, eu fiquei lendo, né? Todas as matérias. Cara, eu li em algum lugar, cara, que ele e o Roberto Castro fizeram juntos mais de 600 músicas. Cara, é muita música. É muita música. Acho que ninguém fez tanta música assim. Acho que nem o Bob Dylan fez tanta música assim. É muita música. Mas a gente vai barrar eles num sentido. A gente vai fazer mais de 600 vídeos juntos, Biofá, e ninguém nunca fez tantos vídeos juntos. Ah, vamos. Ah, vamos. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Biofá, então de Erasmo pra Copa, aliás, o Erasmo adorava futebol, era Vascaíno roxo. Vascaíno roxo, né? E a Copa de 2022, só pra falar pessoal, né? O vídeo tá indo ao ar sábado, a gente tá gravando terça, logo depois da classificação da Inglaterra, dos Estados Unidos. O final foi emocionante. Eu tava torcendo pro Irã, né? Cara, eu tava torcendo loucamente pro Irã desde o começo da Copa, assim. Eles começaram bem, né? Chegaram com a vantagem do empate. Muito embora eu soubesse, porque eu tenho acompanhado que a seleção americana é uma boa seleção. É um time bem arrumado, assim. Um time que não é fácil ganhar deles. Aliás, desde 94, a gente que o diga, né? Assim, uma seleção enjoada. E, enfim, mas achei que o Irã demorou muito pra acordar pra vida no jogo. E aí, quando acordou, foi mais naquela onda de desespero e aí não deu. Estados Unidos se fechou bem e aí não rolou. Não vi o jogo da Inglaterra, mas vi que foi 3x0. Então, imagino que... Enfim, saíram com moral da primeira fase a Inglaterra. É, eu vi o da Inglaterra. Aí, os últimos 20 minutos, eu fui ver o dos Estados Unidos. Quando fez 3x0, aí eu abandonei. Mas é isso, cara. A gente, às vezes, fala, e essa seleção? Mas, por exemplo, Estados Unidos tem o Pulisic, né? Que é um craque do Chelsea, assim. Ou seja, é um craque que tá acostumado a jogar, porra. Champions, jogar contra os mais... Não sei nem se ele volta pro primeiro jogo, cara. Porque ele se machucou sério hoje, sabe? Ele fez o gol e trombou no goleiro do Irã e saiu do jogo. Saiu do jogo porque trombou com o goleiro. Tomara que ele esteja bem e vá jogar as oitavas. É, às vezes a gente merece a seleção. Ah, não tem tradição, mas, porra, você tem um, dois craques lá. E essa Copa tá sendo muito assim, né? Uma Copa, os jogos são decididos, assim, numa bobeira. O cara vai lá, marca o gol, sabe? Tem até alguns jogos que estão muito chatos cá pra nós. Mas eu não tô conseguindo... Muito zero a zero? Assim, tá difícil, assim. A semana passada eu acordei cedo todos os dias. Cara, por um ocaso, assim, todos os jogos de sete da manhã foram horríveis. Vários zero a zero. Tipo, tá foda. É muita seleção, cara. Não dá. É muita seleção. Ué, na próxima vai ter 48, tá? É, eu sei. Tô morrendo de medo, Diz. Assim, é tipo assim, não tem mais eliminatórias. Eliminatórias é dentro da Copa, porque entra qualquer pessoa. Entra qualquer um. 1.200 figurinhas no álbum. É. E, Biofal, tô acompanhando lá as suas resenhas no Instagram, né? Que você coloca depois de cada jogo. A melhor foi por conta desses zero a zero todos. Você falou, pô, sabe quando você tá num relacionamento e você dá mais do que recebe? Sou eu nessa copa. Cara, sou eu, cara. Porra, sabe? Tento dormir cedo, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Tento dormir cedo. Tento acordar às 15h para as 7h, que é uma coisa que eu definitivamente não costumo fazer. Porra, sete horas eu tô na frente da televisão lá, porra, pra ver meu jogo antes de começar a trabalhar. Dá pra ver um joguinho antes de começar a trabalhar. Porra, sou brindado com zero a zero, com burocracia. Tá foda. Mas agora vai melhorar, né? Agora que é mata-mata, vai melhorar. É, inclusive os horários, né? Que aí também tem um intervalo maior entre um jogo e outro. Se bem que aí começam as prorrogações, pênalti, aí também fica tudo. Mas, por enquanto, eu acho que tá... Já era esperado, acho que Holanda e Senegal. O Equador é um time que tava meio assim, mas eu acho que, no fundo, eu gosto dos africanos. Só que os africanos, nas últimas Copas, não tão muito bem, assim. Mas eu acho que o normal era passar Holanda e Senegal e Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho que, sei lá, naquelas brincadeirinhas de simular tabela, eu sempre imaginei dessa forma, sabe? Concordo com você. E vamos ver as outras surpresas. Quando esse vídeo for ao ar, a gente já vai saber se a Argentina vai continuar ou não, a Alemanha. Eu espero que sim. Eu gosto... Ah, eu também. ...dos times grandes. Eu, o meu irmão, por exemplo, ele gosta de torcer pros países mais à margem, assim, no futebol. Eu falo... Eu também gosto. Mas eu quero chegar em umas oitavas, sei lá, porra, ver... Um exemplo, França e Alemanha. Sabe? Eu não quero ver Irã e país de gás. Não, eu tô com você assim. Na verdade, eu torço pra maior número de seleções não tradicionais passarem pra... pras finais, porque eu acho isso muito legal, sabe? E eu tava torcendo pros sul-americanos, então eu queria que o Equador passasse. O Sud-América. É, o Sud-América sempre, pra sempre. Tudo nos une, nada nos separa. Você pode até cantar aquela música do Milton para o Lennon e o McCartney, né? Exatamente. Exatamente. Biofá, e o Brasil? O Brasil, por enquanto, ganhou de 2 a 0 da CERV e 1 a 0 da Suíça. Quando ganhou de 2... Porra, tá parecendo uma mesa redonda aqui. Tô me sentindo o Eduardo Tcheroni, com o Juca Kfuri, Zé Trajano. O grande Mauro César. Mauro César, casa grande. E eu falo, porque o Brasil ganhou de 2 a 0 da CERV e depois 1 a 0 da Suíça. E quando ganhou de 2 a 0 da CERV, veio aquela coisa que costuma acontecer nas Copas, que é assim, o Brasil é imbatível, essa Copa é do Brasil. E quando eu vejo o jogo contra a Suíça e sem o Neymar, porque aquilo, goste-se ou não do Neymar, o Neymar faz falta para a seleção. Claro que faz, claro que faz. Qual a sua impressão agora? Você acha que o Brasil, porra, vai chegar lá, vai lutar pelo título, ou de repente vai pegar a Gana nas oitavas e pode perder? Cara, assim, primeiro jogo, eu tive boa impressão do Brasil, mas não achei o meio campo criativo, não achei que estivesse trabalhando bem, acho que a bola está chegando na frente mais por ou chutão para frente da defesa, ou ali do meio de campo, ou por brilho individual dos jogadores. Não estou achando que o meio de campo ofensivo do Brasil está criando jogada de jeito nenhum, mas contra, inclusive a Sérvia, teoricamente era o time mais forte da chave depois do Brasil, mas eu achei que funcionou. Acho que a defesa está muito bem, não sinto o Brasil muito ameaçado em termos defensivos, o que é bem importante. Mas ninguém chugou o gol desse time. É, exato, estranho inclusive, porque enfim, a Sérvia, no outro jogo, até que fez uma atuação bem mais ofensiva, normal, é claro que os times ficam mais retrancados contra o Brasil, mas o jogo Brasil e Suíça, assim, o primeiro tempo, cara, foi pau a pau. A Suíça botou pressão no Brasil várias vezes, ainda que não finalize também quase nunca, mas assim, era lá e cá, não era aquele jogo clássico de Brasil atacando e a seleção adversária no contra-ataque. Era a Suíça atacando, foi um jogo parelho. No segundo tempo, a Suíça se acovardou completamente e aí o Brasil deslanchou. Mas assim, então assim, eu vejo o Brasil como evidentemente uma potência, um favorito, mas um favorito assim, entre 4 e 5, não um favorito entre 1 e 2. E vejo sérios problemas no meio-campo do Brasil também, também por causa do Neymar, mas mesmo com o Neymar em campo, eu estava achando meio ruim, porque o Neymar, eu até agora não entendi se o Neymar está mais de atacante ou mais de meio de campo. Tipo, como eu não acompanho a seleção, eu fico com dificuldade no jogo, não consegui ver essa posição muito clara. Se você puder me dizer, inclusive. O Neymar joga ela mais como um camisa 10, assim, sabe? Meio que atrás do Richarlison, né? Não é o atacante mesmo, lá o número 9, por assim dizer, sabe? Mas assim, minha impressão sobre o Brasil, eu vou falar uma coisa meio absurda. Sabe o que eu acho mais importante para o Brasil do que ganhar a Copa? O Brasil perdeu o medo de jogar contra uma seleção grande, porque desde 2006, 2006 foi Holanda, não, 2006 foi França, 2010 foi Holanda, 2014 Alemanha, 2018 e França de novo. Desculpa, Bélgica, Bélgica. Bélgica que cá para nós, em 2018 tinha um time bom, mas nem é uma potência, né? Não, o time de 2018 tinha Bélgica que era bom, o desse ano foi, tipo, patético, né? É, talvez nem passe, né? Aliás, é provável que não passe para as oitavas. Então, sei lá, eu acho que se o Brasil ganhar a Copa, maravilha, sabe? Mas se, sei lá, o Brasil passou de Gana nas oitavas, passou da Espanha nas quartas, sei lá, passou da Argentina na semifinal e perdeu para a França na final, pô, eu já vou pensar, pô, valeu, o Brasil está, porque eu sinto que o Brasil está muito traumatizado com essa coisa de pegar uma seleção forte europeia e tremer, cara. Em 2010 o Brasil fez 1x0 contra a Holanda, aí tomou um empate, ou seja, um empate. Podia marcar outro gol, podia ganhar na prorrogação, nos pênaltis, e o time se perdeu e a Holanda virou, né? Então, eu acho que o Brasil tinha que trabalhar muito essa coisa, sabe? De pegar um time forte e... Concordo plenamente com você. Assim, para mim, o problema do Brasil, evidentemente que nunca foi talento dos jogadores. Acho que o Brasil, ultimamente, tem jogado como time pequeno, é um time que joga pensando no adversário. Eu acho que isso... Assim, o time não pode ser esquizofrênico, você não pode ficar batendo no peito e falando que aqui é Brasil, que o Brasil é foda, e jogar do jeito que o Brasil joga. Se você quer dar uma de favorito, tu joga como a maior seleção do mundo, que o Brasil não joga. E assim, nem sei se tem que jogar ou não, mas eu acho ridículo ficar assim, esse ufanismo de 4 em 4 anos que assola o Brasil, todo mundo agora Brasil, 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 aí chega na hora do jogo, tipo, o Brasil começa a jogar de maneira covarde, as pessoas começam a dar desculpa, ah, mas é porque isso, é porque todo mundo quer o Brasil, é porque todo mundo caça o Neymar. Cara, bate no peito e fala, cara, a gente é foda e vamos para cima, e se machucar, machucou e vamos embora. E a segunda coisa é, um time que se diz favorito não pode se acovardar como o Brasil se acovarda toda vez que está em desvantagem no placar. Para mim, o Brasil, assim, se o Brasil não toma nenhum gol, não toma nenhum gol e então não está em desvantagem no placar, o Brasil pode chegar de 3 a 4. Agora, se o Brasil em algum momento está tomando de 1 ou tomando de 2 a 1, o time apaga e não tem mais como voltar e correr atrás. Para mim, isso é o que sempre acontece. O Brasil entra cheio de marra, mas não jogando como um time cheio de marra, e aí toma um gol e nunca mais consegue correr atrás do resultado. Isso, para mim, assim, é uma decorrência totalmente clara do fato de que agora os jogadores do Brasil são tratados como bebês pela imprensa, pelas mídias sociais. Ai, o fulano está com problema, o fulano está chorando. As pessoas têm 30 anos de idade, sabe? Ninguém mais é menino, ninguém mais, sabe? Tem que se machucar e depois ir para o banco e ficar chorando, porque esse choro é só para a câmera de televisão pegar, isso não é nem sequer ser sincero, entendeu? O Romário tinha 28 anos em 94. Vê se alguém ficou assim, ai, manda uma carta para o Romário, ele está tão triste, manda uma cartinha para o Romário. Você mandou, Bio? Não matei nada, cara. Não matei nada, sabe? Porra. O Romário era capaz de falar assim, não quero carta, não. Arraga essa merda aí. Vamos jogar. É, eu acho que o Brasil, assim, é nesse sentido. Tem que perder o medo dessas grandes seleções e também é, assim, parar com essa, usar essa expressão bem escruta, né? Esse mimimi, tipo, ah, o jogador machucou. Cara, a França acho que 4 ou 5, o Pogba não foi para a Copa e a França está aí. Benzema, talvez nem entre. Não, Benzema já está fora. Ah, já, não, ele volta, talvez ele volte, eu não sei o negócio também. Não, ele foi cortado antes de começar com o Lukaku, da Bélgica, ele só ia voltar na terceira partida, acabou jogando o final da segunda para ver se marcava um gol. Ou seja, isso acontece com todo mundo, o Messi, o Messi está jogando no sacrifício lá com o tornozelo dele, né? Então, aqui não. Ah, o Neymar se machucou, acabou a Copa. Pô, acontece, cara, qualquer time, né? Exato, exato. Essa porra de nervosismo da estreia. E o outro time não está nervoso também, não? Só a gente que está nervoso? O outro time está mais. É, o outro time está estreando também, assim. Essas desculpas são ridículas, sabe? Então, assim, se o Brasil fica assim, o fanismo, todo mundo, o Brasil é foda. Se o Brasil é foda, então eu estou jogando como homem. Não estou jogando como menino, nem como moleque, porque isso tem dado errado. É foda? Não, então bate no peito e fala, aqui é homem, todo mundo tem 30 anos, quem tem 25 também vai se comportar que nem homem. Se acontecer um revés no meio do jogo, a gente vai correr atrás e não entrar nessa porra de todo mundo cantando sambinha, Brasil fodão, favorito. Aí toma um gol, pronto, apagão. Aí tem pênalti, o capitão do time não quer bater pênalti, entendeu? Isso não vai dar em nada. O pessoal está zoando o Daniel Alves, né? Porque o lateral direito se machuca e o Tite nem coloca o Daniel Alves, né? É, convocou ele... Assim, aí... Não, Juca Kipuri estava falando, pô, deveria ter colocado o Daniel como um convidado, alguém da comissão técnica e ele ficava lá com o pandeiro, pô. Se ele está lá para ser uma presença no time, não precisa tirar o lugar de um jogador, bota ele na comissão técnica, pô, óbvio. Sei lá, o cara não joga, né? O cara nem joga mais direito. Não estou entendendo mais nada, Bruno, mas também não estou querendo nem entender. O Marcelo Costa, né, que atualmente toca com o Bala Desejo, o Gil, o Betânia, que foi o baterista da banda nova do Caetano, né, do Velô, ele postou outro dia, porra, falaram que chamaram o Daniel Alves para tocar pandeiro, porra, por que não me chamaram? Eu toco muito melhor que ele. Pandeiro por pandeiro, né? Porra. Biofá, para a gente terminar aqui, para entrar na Copa de 82, vou fazer uma brincadeira, que todo dia da Copa eu vejo no UOL o passe de bola, que é a mesa redonda, que tem todos esses que eu citei, o Juca, o Trajano, a Mille Lacombe, o Casagrande, Mauro César, e todo final eles colocam o gatão de ouro e o ratão de bronze, né? O gatão de ouro, lógico, é o momento mais legal do dia e o ratão de bronze o pior momento do dia. Então, eu quero que você fale o teu gatão de ouro e o teu ratão de bronze da Copa toda até aqui. Da Copa toda até aqui? Caraca, brother. Cara, assim, o meu gatão de ouro vai para o gol do Richardson. Aquele gol foi sensacional, aquele gol, assim, me fez perder. Eu estava, assim, tipo, ranzinza vendo o jogo. Aquele gol foi muito foda e me fez ver que tem gente séria ali querendo jogar. Fiquei muito feliz e, para mim, é o gatão de ouro. O ratão de bronze, cara... Cara, a quantidade de 0x0 e, enfim, de seleções que não buscam em momento algum o ataque. Isso está me deixando bem irritado. É, para mim, o meu gatão de ouro vai para a seleção da França, que eu não esperava. Eu estava achando que a França ia... Porque, com tanto desfalque, os caras mostram que tem soluções lá, né? Até o Giroud está marcando gol e o Mbappé... Cara, aquele Debele... É Debeleu o nome dele? Debeleu, Debeleu. Caralho, ele joga muito, mas joga muito. Estou chocado. Para mim, ele é o melhor da França, atualmente. Estou chocado com ele. É impressionante. E o Mbappé, pô... Assim, não tem palavras. Para mim, é o melhor do mundo aí já há alguns anos, cara. Ele é muito forte. E mostra que... E, assim, até quando ele não está muito bem, ele é importante e ele... Bom, ele é um artilheiro... Acho que ele é um dos artilheiros da Copa até agora, né? Está com três, eu acho. Não sei. É, acho que é. Estou por fora da artilharia. Marcou vários gols, mas eu não acho que ele tenha jogado o potencial dele todo. Mas ele está lá e ele comparece e ele chama a responsabilidade para ele. Isso, para mim, é a marca... Assim, o craque não tem que estar bem todo dia, mas ele tem que estar lá. Romário. Ele tem que estar lá marcando. É, exatamente. Ele tem que estar lá. E o Mbappé está sempre lá. É, concordo. E o meu ratão de bronze... Bom, é um assunto extracopa e sei que você vai concordar. Para mim, é sujeito que xinga Gilberto Gil. Ah, nossa. Isso daí é lamentável, infelizmente. Cara, assim, é mais do que lamentável. Eu não sei, assim, isso está virando moda e está ficando perigoso, assim. Essa coisa de ficar chamando todo mundo de vagabundo no meio da rua. FDP, né? É, isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. Além da falta de respeito com qualquer pessoa normal, pô, com o Gilberto Gil... Assim, e no contexto da pessoa estar num hotel com a mulher dele... No estádio. Ah, no estádio? Ah, tá. Enfim, achei que era um hotel. Tão bonito o negócio que parece um hotel. Andando num corredor. Assim, ele foi acuado, sabe, cara? Uma coisa de uma covardia. É, realmente. E eu assisti o show de Gilberto Gil há duas semanas, três, no Rock the Mountain. E era tanto amor, sabe? Você vendo Gilberto Gil, a plateia, assim, toda gente chorando, tudo. Aí você vê como é que um sujeito... O cara que faz isso, né? Aquilo... Não tem que gostar, cara. Mas e esse tipo de coisa? Que coisa ridícula. Ele é dono de franquia, de pizzaria, né? Aquilo que dizem. O cara é tão... Deve ser tão rico, tão rico, que só tem dinheiro mesmo, né? Biofar, 1972. Eu tô vendo aí atrás cafés do Brasil. Eu sei que isso daí já é... Uma homenagem velada à camisa canarinho. Porra, cara, eu tenho. Poxa, eu acho que eu vou postar isso no Instagram. No dia que esse vídeo falar, que eu não trouxe aqui, eu tenho a camisa da Copa de 82 autografada pelo time todo. Eu já vi. Muito foda. Muito foda. Eu vou postar. Vou tirar essa onda. Vou até anotar aqui. Biofar, você tem alguma recordação da Copa de 82? Eu tinha quatro anos. A minha única recordação é o Laranjito, o mascote. Porque eu tinha o boneco do Laranjito. E eu nunca esqueço esse boneco. Eu acho que ele era um porta-caneta. E ele, entre o corpo e os pés, ele tinha uma mola. Então, ele era uma mola. Ele ficava, tipo, subindo e descendo, assim. Eu tinha um Laranjito. É o que eu me lembro da Copa que eu tinha o Laranjito. Cara, eu tenho uma recordação. Quer dizer, uma recordação, depois que a minha mãe falou. Eu tenho uma recordação, assim, do clima. Eu tenho alguma coisa, sabe? Me lembra, assim, dos fogos, tudo. Mas tem uma coisa que... Eu, quando era pequeno, assim, pô, eu tinha três anos, eu tinha umas manchas nas duas pernas. Umas manchas brancas, muito brancas, assim, que... Sei lá, até achava que podia ser um vitíligo, alguma coisa assim, né? E a minha mãe, ela me levou no médico, no centro da cidade. E era dia de jogo do Brasil. E minha mãe fala, pô, eu era o único carro na rua, assim. Eu fui da Barra até o centro, não tinha carro na rua. Era eu e você, te levando para o médico. É lógico, eu não me lembro de eu num carro indo para o médico. Mas eu consigo... Sei lá, tem alguma coisa dentro de mim que eu me lembro desse negócio. E minha mãe conta que é muito engraçada, né? Que ela chegou no médico, aí o médico viu minhas pernas. Eu tinha três anos e ela falou... Ah, minha filha, o seu filho é homem. Daqui a pouco ele está cheio de pelo na perna. A senhora está perdendo o seu tempo. Vai namorar seu marido. Que isso! Que grosseria! Aí minha mãe relaxou. Ou seja, isso nunca foi um problema. Até mesmo porque sumiu esses negócios, sabe? Caramba, eu não imaginava que fosse contar essa história. Corta ou deixa? Não! Deixa, deixa! Biofá, eu acho que historicamente falando, a Copa de 82 é a Copa mais legal que tem. É lógico, você pode falar da Copa de 70, mas de repente para a gente aí que está nos 40 e poucos, eu acho que 82, mesmo sem ter essa recordação, é muito marcante. Você concorda? Eu concordo muito. Até porque, assim, esses jogadores de 82, a gente pegou eles jogando. Eles jogaram muitos anos depois da Copa de 82. Vários jogaram em 86, que aí eu já lembro. Então, é uma geração que tem mais a ver com a gente, né? Tinha vários jogadores do Flamengo, que era uma coisa que não acontecia antigamente na seleção. É, Flamengo, Corinthians, né? Tinha uma... É, exatamente. Antigamente era Santos-Botafogo, um aqui, umzinho do Fluminense aqui, não sei o que. Essa seleção era uma seleção que, pô, tinha Zico, tinha Júnior, tinha Leandro. Então, a gente se sentia representado, né? Então, também já dá esse carinho a mais. É, realmente. Eu adoro ver os jogos da Copa. Eu tenho todos os jogos do Brasil em DVD. Volta e Meio Vejo. E eu adoro ler sobre a Copa de 82. Tem até um fã do canal, amigo nosso, Marcelo Pardim, ou Pardam, não sei, que ele outro dia escreveu para mim a mesma coisa, que ele adora a Copa de 82, ler tudo. E eu estou lendo um livro aqui, é um tijolão, mas, por enquanto, está valendo a pena. É que... Anatomia do Sarriá, Brasil e Itália, 82. É um livro de 500 páginas, assim, letra pequena, falando sobre a preparação da Copa, os jogadores. É muito, muito legal. Editora Grande Área, que é uma editora só de futebol. Adorei. Aí, vou pegar meu telefone e vou anotar, brother. Pode anotar. E, aliás, na onda das recomendações... Anatomia do Sarriá, é isso? Isso. E essa editora é muito legal. Acabei de ler também um livro... Só que eu li em inglês, porque foi até um jornalista inglês que escreveu. Mas essa editora traduziu para o português. Foi até o André Kifuri, que é filho do Juca Kifuri, que traduziu, que é a biografia do Sócrates. E é espetacular. Você postou hoje, eu vi também. Eu fui para São Paulo ver o Caetano, levei o livro, fiquei lá vendo Copa, vendo o Caetano e lendo aquele livro. Espetacular. Também tem muita coisa da Copa de 82, naturalmente. Mas você falou alguma coisa que eu te interrompi. Ia, ia, porque no canal da FIFA, oficial do YouTube, tem um documentário sobre a Copa... Sobre a seleção brasileira... Não é sobre a Copa, não. Só sobre a seleção de 82 do Brasil. Tem um documentário foda, novinho, as imagens, assim... Eles usam pouca imagem de televisão e usam mais daquelas imagens de filme mesmo, para documentário. É lindo, lindo. Tem entrevista com todo mundo, com o Zico, com o Júnior, com o Éder... Ah, quanto tempo? Com o Valdir Pérez. Ah, meia hora. Meia hora. É, eu tenho um filme oficial da Copa. Acho que foi na Copa de 2010 a placar. Sim. Era aquela onda de vender DVD em banca, né? E cada semana era uma Copa. Aí depois você formava o Box. E o de 82 é o que eu mais gosto de ver. Esse filme é maravilhoso. Mas esse aí é só sobre a campanha do Brasil. É muito maneiro. Muito bom. Eu vou ver. E, Bil, falando em Brasil, o nosso último vídeo foi Copa de 74, que a gente falou que talvez tenha rolado uma injustiça, né? A Alemanha ganhar da Holanda. Ou não, porque o time da Alemanha era muito bom. Mas o time da Holanda entrou mais para a história. Em 82, eu acho que aconteceu a mesma coisa, né? Super aconteceu. Mas aí a injustiça foi na semifinal, não foi na final, né? Não era nem semifinal, né? É, eram aqueles pontos corridos que no final, quem estava, enfim... Assim como em 1950 o Brasil tinha a vantagem do empate contra o Uruguai no Maracanã, também tinha a vantagem do empate contra a Itália. Perfeito. E, cara, ainda anularam o gol da Itália. Era para ter sido 4 a 2. Mas depois a gente vai falar sobre esse jogo. Você acha que foi uma injustiça? Ou a Itália tinha que ganhar mesmo? Cara, assim, se você assistir ao jogo, como você já assistiu também, você vê assim que... O lance do segundo gol da Itália, eu acho que é aquele que o Toninho Cerezo vai... Tipo, ele passa a bola de uma maneira displicente e o Paulo Rossi pega a bola, sai correndo e mete o gol. Cara, aquilo ali eu considero um mole que uma seleção não pode dar. Então, assim, eu falar que o Brasil foi injustiçado, no papel foi, porque aquela seleção deveria ter sido campeã, teria sido até um bem para o futebol. Porque, a partir dali, o futebol, sobretudo o futebol brasileiro, mudou. Ficou completamente traumatizado com esse negócio de jogar bonito. E, enfim, causou uma série de problemas que a gente só foi resolver, se é que resolveu, 20 anos depois. Porque a Copa de 94, a seleção foi criticada porque não jogava bonito, porque o gol era um detalhe. Enfim, aquilo ali é herança de 82, tudo isso. O Brasil parou de jogar como Brasil, entre aspas, porque não deu certo, não dava mais certo. Então, assim, eu acho que a derrota do Brasil teve um simbolismo muito grande para o futebol brasileiro posterior. Agora, aquela seleção, cara, tem os seus moles no jogo contra a Itália, sabe? Eu acho que eles menores prezaram a Itália. Inclusive, no documentário, eles falam isso. A gente achava que não importava que se a Itália fizesse três, a gente ia fazer quatro. Se a gente fizesse quatro, a gente ia fazer cinco. Mas não fizeram. E o Paulo Rossi estava num dia iluminado e meteu três gols no jogo e, cara, acabou. Não deu mais tempo para nada. Assim, se tivesse tido mais dez minutos de jogo, era bem capaz do Brasil ter empatado, porque aquele time era um time que não se desesperava. Mas, ao mesmo tempo, era um time que tinha uma confiança tão grande que tudo ia dar certo pela qualidade que chegou uma hora, cara, que eles olharam para o relógio e não dava mais tempo. Então, assim, mereceu perder no final de tudo. Eu acho que os jogadores concordam. Também acho. Vendo o jogo, eu acho. E, como diz o grande jornalista Fernando Calazanhas, se o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu até para... E, assim, se também o Messi não ganhou, se o Cruyff não ganhou, se o Platini não ganhou, azar da Copa do Mundo. E eu até parafraseei ele no livro do Rock in Rio, porque o show do Kim Crimson foi o menor público daquela edição do Rock in Rio. Aí eu falei, se o público do Rock in Rio não assistiu o show do Kim Crimson, azar do Rock in Rio, né? Azar do Rock in Rio, total. Não da banda. E ainda falando sobre o mérito da Itália. Cara, a Itália foi para a final com a Alemanha, que era um timaço, e ganhou da Alemanha, de maneira convincente. E ganhou bem. Ganhou tranquilo. Ganhou bem. Ganhou bem. Acho que foi 3x1, se eu não me engano. Ou 2x0, não sei. 3x1. 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 Cara, então, assim, fala sério. A Itália ganhou da Alemanha na final, cara? Vai dizer que a Itália não mereceu ganhar? Porra. É. Biofá, para responder curto e grosso, já que você falou de jogar bonito e tudo, você prefere a seleção brasileira perder jogando muito bonito ou ganhar jogando feio? Cara, eu prefiro os dois, porque 82 eu acho que a derrota não diminuiu nem um pouco o mérito da seleção. Aqueles jogadores, para mim, eles foram perfeitos, eles perderam porque futebol é um jogo onde você às vezes ganha, às vezes você perde. A grande graça do futebol é essa. Então, assim, para mim, o Brasil perdeu jogando bonito, tinha que jogar bonito mesmo, e jogou lindo, jogou maravilhoso. Inclusive, no jogo em que perdeu, jogou para caralho. Então, para mim, está lindo. Por um outro lado, em 94, eu com 16 anos, eu só queria que o Brasil ganhasse. Eu não estava nem aí como e de que maneira. Se fosse bonito também, ia ser melhor. Teve lances lindos, né? A cortesia de Romário Bebeto, e Branco, e Tafarel. Mas o Brasil realmente não jogou muito bonito naquela Copa, mas eu não estou nem aí. A vitória foi antológica, foi épica. Então, assim, eu gosto dos dois. Agora, o que eu não gosto é de ganhar sem vontade, ou de ganhar de sacanagem, ou de ganhar com esqueminha de família, escolar, essas coisas assim. É esse tipo de pataquada que eu não gosto. Por isso que a Copa de 2002 é uma Copa que eu não acho uma Copa maneira. Mesmo o Brasil tendo ganho. Para mim, aquele time era um time, tipo, estou excetuando o Ronaldinho, Ronaldinho Fenômeno, Rivaldo, e alguns jogadores disso, porque eles foram maravilhosos. Mas aquele esqueminha de família escolar, aquilo para mim me dava vontade de vomitar. Esquema 3-5-2, tipo, para mim aquilo era... Não me deu tesão. Me deu tesão no Ronaldinho e no Rivaldo. É, eu vou começar a ler agora o livro que o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, lançou sobre a Copa de 2002. Mas também é uma Copa que não me toca o coração. Porque eu nem vi essa Copa. Os jogos eram de madrugada. Eu sei que você viu. Eu estava trabalhando para caramba. Tinha que acordar muito. Eu não estava trabalhando. Talvez por isso eu tenha visto. Porque era impossível se eu estivesse trabalhando. Você falou que fazia churrasco de madrugada, né? Fazia, na casa do meu amigo Ed. Eu fazia o contrário. Tinha jogo do Brasil 8 da manhã. 8 da manhã eu estava pegando carro para ir para o centro e não pegar trânsito. É, não. Foi muito ingrata aquela Copa. Eu só vi dois jogos. Só vi Brasil-Inglaterra e Brasil-Alemanha. Foram os únicos dois jogos que eu vi a Copa toda, né? E, Biofá, eu estou contigo nesse negócio do feio bonito. Mas se me perguntam hoje como eu sou romântico, eu falo que eu prefiro perder jogando bonito. Sabe? Eu não teria saco de... Ah, o Brasil ganhou lá jogando uma coisa horrorosa. Tem que ir jogando bonito. Como a França ganhou, por exemplo, na última Copa. É que eu sou romântico também. Sei que todo mundo vai discordar de mim. Ah, eu também sou, cara. A Alemanha ganhando em 2014, aquele time maravilhoso. Aquilo me deu... Eu torço pelo futebol, cara. Eu também. Eu torço para a história. Eu torço pelo futebol. Eu quero que, sabe, entre para a história como uma coisa legal. Não assim, tá? Porque o meu time ganhou, sabe? E você tem razão. Futebol está nos detalhes, né? E tanto que o Brasil perdeu a Copa de 98 por três detalhes a zero. Exato. Acho que é o Parreira ou o Saga. Não, o futebol está no detalhe. Aí tinha o pessoal do Rock. Não, o Parreira falou que o gol... O Parreira faz graça, né? O gol é um detalhe. O gol é um detalhe, né? Isso foi pré-94, que ele falou que o gol era um detalhe. Três detalhes a zero. Só isso. Agora, eu amo o Parreira, cara. Eu tenho o maior respeito pelo Parreira. Eu acho ele muito foda. Eu acho ele um cara foda. O cara bancou a imprensa inteira do Brasil contra ele. E ganhou a Copa. Não, é. Ele tem um puta valor. A única pena é aquilo. Que realmente, eu acho que ele e o Filipão foram fominhas. Porque eu acho que se você é um técnico campeão do mundo, cara, acabou. Você é um técnico campeão do mundo. Você não precisa voltar para ganhar uma outra Copa, ainda que seja na sua casa, no Brasil. Cara, não. Não quero, sabe? Não preciso disso. Eu já sou campeão do mundo. Aí eles voltaram e aqueles... Eu acho que eles são mais lembrados pelo 7x1 do que o 94. Para mim, estava na cara que ia dar errado. Eu não entendi onde eles estavam com a cabeça. Porque os dois tinham a carreira perfeita. Aí acrescentaram esse episódio ruim na vida. Pois é. Você falou. Foram fominhas. Biofá, a Copa de 82 foi uma Copa de muitos craques. Eu já citei aqui o Michel Platini, da França. Tinha o Rummenigui também na Alemanha. O Maradona já estava lá. Maradona. Maradona. Na Itália tinha o Zoff, grande goleiro, que já era até... Grande goleiro. Não, tinha mais de 40. Na nossa cidade. Ele foi reserva em 70, cara. Ele era tais antigas mesmo. De um Zoff. Paulo Rossi, claro. Marco Tardelli jogava muito também. Tardelli tinha o Xireia, Cabrini, o Bergogome. O Bergogome, eu acho que jogou em 94, cara. Porra, sério? Eu acho que sim. 90 com certeza, que eu me lembro da figurinha dele no álbum. E a Alemanha tinha mais gente. Acho que o próprio Breitner, de 74, ainda estava na seleção. Breitner estava. O goleiro, Schumacher. Pô, Schumacher, clássico. Que protagonizou até um lance curioso que a gente vai falar daqui a pouco. E teve uma... Foram 24 seleções. Teve uma vergonha na primeira fase do grupo da Alemanha Ocidental, que a Argélia ganhou da Alemanha de 2 a 1. E depois a Alemanha goleou o Chile e venceu a Áustria por 1 a 0. Mas foi aquilo. A Áustria meio que já estava classificada aquela coisa. Então o resultado classificava a Alemanha e a Áustria. Então ficou essa marca que a Argélia acabou saindo da Copa. E isso corre o risco de acontecer na próxima Copa, porque vão ser grupos com três times. Então pode ter essa coisa. Verdade. Então é... E teve um lance também, não teve, que entrou tipo um shake no campo? Teve, teve. Na partida, interrompeu o jogo? Não teve... Foi dado de quem? Foi Kuwait. Foi Kuwait e França, cara. A França tinha perdido por 3 a 1 da Inglaterra. Mas depois empatou com a Czechoslovakia e ganhou do Kuwait, de 4 a 1. E nesse jogo, o shake lá, que era integrante da comissão técnica, ele invadiu o campo para protestar contra um gol da França. E o árbitro anulou o gol. Exato. Exato. E, cara... Se fosse no Brasil, ia falar assim, só no Brasil, né? É, o shake vale, né? O que só acontece no Brasil, é. Não, foi que nem você deve ter visto a série maravilhosa chamada Doutor Castor, que está na... Claro! Que tem um jogo que o Castor de Andrade entra com um revólver. Era um jogo... Cara, era alguma coisa de futebol feminino. Acho que era Bangu e Radar. E eu posso falar, eu estava no Maracanã naquele jogo. Porque foi... O Castor, acho que ele fazia isso jogo sim e jogo não, né? Porque tem sendo também deles seguranças descendo a porrada dos juízes e de uma galera. Acho que lá em Moça Bonita mesmo, ou em algum outro estádio desse menor... Cara... Ah, cara, isso não volta mais, né? Não, não volta mesmo. Não sei se para bem ou para o mal, mas não volta. Bofa Brasil na Copa. Enfim, Tele Santana, que voltou a ser técnica em 86, né? Bom, falar do time, a gente já citou Leandro, Júnior, Cerezo, Paulo Roberto Falcão, Zico, Sócrates, Éder... Começou... Serginho Chulapa... Serginho Chulapa, o Roberto Dinamite era reserva, né? Dinamite no banco... É... Paulo Isidoro... Paulo Isidoro, que jogava bem... Oscar, grande Oscar, zagueirácio... E o Brasil era favorito e estreou mal, né? Estreou mal contra a União Soviética. A União Soviética, inclusive, teve um gol mal anulado. Aquele jogo não era para o Brasil ter ganhado. O Valdir Pérez foi uma falha bizonha, né? Foi o frangaço dele. A União Soviética. Mas teve Sócrates, que marcou um golaço, né? O Éder também, deu um chutão lá e marcou o gol. O goleiro era o da Saia. Cara, o Éder, sério, o Éder nessa Copa, puta que pariu, cara. O meu melhor botão se chama Éder. É, merece. Ele disputa muito bem. A falta é entrar no tudo. Não, animal demais. Éder Aleixo, né? É engraçado... Éder Aleixo. Tem gente que acha que o Brasil já foi comunista, né? Então, tem aquela piada clássica que fala que o Brasil chegou mais perto do comunismo foi nesse jogo contra a União Soviética. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, aí depois o Brasil gol de 4-1 da Escócia. O Zico marcou um golaço de falta. Golaço. E depois Nova Zelândia 4-0. Contra o golaço do Zico, assim, meio de voleio, meio de costas. Sim, sim. E a Itália na Copa, na primeira fase, foi uma vergonha. Foram três jogos e três empates, né? Empatou com a Polônia, com o Peru e com o Camarões. Cara, mas não existe... Não existe a Itália fazer uma campanha boa se quiser ser campeã. Quando a Itália é campeã, é os trancos e barrancos sempre. É. A Argentina também é meio chegada nisso. Só que a Argentina não é campeã, né? Ela chega na final, mas não foi o que aconteceu em 2014 e em 90, né? Também tudo aos trancos e barrancos. Por isso que eu mantenho. Exato. Eu nem sei se a Argentina já está eliminada, mas na terça-feira a Argentina joga amanhã. Eu mantenho que a Argentina vai ganhar a Copa. Beleza. E, cara, a Itália só se classificou porque fez um gol a mais, porque senão ia ser Camarões que ia se classificar. Teve um empate lá de um a um, né? E o clima na seleção era horrível. O técnico, né? O Enzo Bearzotti, ele proibiu que os jogadores dessem entrevistas. Também proibiu que eles lessem os jornais para não contaminar, né? Que a imprensa italiana estava muito pessimista. O Paulo Rossi vinha de uma fase... Eu nem sei se o Paulo Rossi... Ele não chegou a ser preso, mas ele ficou sem... É, é, é. Sim. Por causa de um escândalo de... Escândalo de imposto de renda, coisa desse tipo, né? Não, foi uma coisa de loteria, sabe? Ah, de loteria. Esquema de loteria. Vendendo resultado, ficou conhecido como totoneiro esse... Tem até no livro, né? Mas, enfim, depois foram quatro grupos de três times e o primeiro colocado se classificava, né? Por isso que a gente estava falando que não teve quartas de final, no caso, né? Era o grupo e depois a Itália foi para a semifinal e o Brasil não foi, né? O Brasil, ele ganhou de 3 a 1 da Argentina e aí quando chegou a Itália estava com a vantagem do empate, mas não foi tão fácil assim, né? Bom, acabou que a gente já falou a beça também do jogo Brasil-Itália. Ah, sim. Já falamos quase tudo. Já falamos tudo, basicamente. Você quer falar mais alguma coisa? O que eu quero falar é uma das cenas mais lindas da história das Copas, que é o Falcão comemorando aquele gol. Golaço. Aliás, foram dois golaços, né? Falcão e Sócrates, né? O gol do Sócrates por debaixo das pernas do Zoff. É verdade. E a Itália começou ganhando, né? De 1 a 0. Foi aquela coisa meio assim. Rapidinho, né? Foi logo no começo do jogo, eu acho, o gol da Itália. Pois é. Aí depois 1 a 1. Aí 2 a 1, que foi lá o negócio do Cereza. Aí 2 a 2. 2 a 2. Do Falcão. Do Falcão. Mas aí foi um chute lá, um escanteio. Aquele escanteio meio que ninguém é de ninguém. O Paulo Rossi... Bololô na área, né? Aquele bololô, sobrou a bola. Ele bateu meio de virada, assim, né? Bololô. Sabe quem ia gostar disso? Quem? José Trajano. Ah, é. Bololô, né? É. Você acha que a... Bololô sempre é perigoso. Você acha que a seleção brasileira deu mole pra Kojak ou... Não, era difícil mesmo. Cara, era difícil, mas... Tava mandando no jogo. Era pra ter mandado no jogo, né? Tinha o controle do jogo. E aí perdeu o controle do jogo. Então deu mole pra Kojak. É, expressão do Zé Trajano, por isso que eu quis... Essa é, essa expressão maravilhosa. Quer dizer, não é dele, né? É uma coisa muito antiga de... É. Ele é a única pessoa que insiste em usar em 2022. Ele usa as expressões dos anos 40 e você usa dos anos 80, cara. Exato. Eu considero maravilhoso tanto ele quanto eu. Modéstia à parte, né? Modéstia à parte. Eu amo minhas expressões e não troco elas por nenhuma expressão nova dessa aí da molecada. É, inclusive ainda teve um gol legítimo da Itália, como eu falei. O jogo era pra ter terminado 4x2, né? Então isso ainda dá também uma coisa assim, porra... É... Teve esse gol. No final o Oscar quase marcou também, né? Mas aí... Fato. Enfim. E, Biofá, a gente tá falando do jogo que é chamado do jogo mais espetacular da Copa, mas a semifinal também teve jogaço, que foi a Alemanha e a França. França e a Alemanha, jogaço. Que, porra, o tempo normal terminou 1x1. E depois, na prorrogação, a França fez 3x1. Aí empatou... A Alemanha empatou 3x3. E foi decidido nos pênaltis. Esses são os maiores jogos da história das Copas. Não, jogaço, jogaço, jogaço. Aliás, até recomendo um livro do PVC. O original, acho que eram os 50 maiores jogos da história da Copa. Eu acho que na Copa de 2014 atualizaram para os 55 maiores jogos. E esse jogo tá lá na frente, assim, sabe? É um jogaço. E, inclusive, teve uma cena... Hoje a gente pode rir, mas foi uma cena horrorosa nesse jogo, né? Que eu tava falando do Schumacher. Que o goleiro, né? Que ele fez uma falta no Batistão. Meio que uma joelhada lá saindo da área. Que eu não sei se você se lembra dessa cena. Que o Batistão, ele fica imóvel caído. Na época eu tava achando... Cara, o Batistão morreu. Sabe, Schumacher... Eu lembro da cena dele com o nariz todo ensanguentado. Isso eu me lembro. E essa cena é clássica. É, porque ele fica... Ele continuou no jogo, né? Cara, não me lembro. Não me lembro. Ele perdeu os sentidos. E achar que realmente ele tinha morrido, né? E a outra semifinal foi Itália e Polônia. Itália fez o dever de casa. Ganhou de 2 a 0. Dois gols de quem? Paulo Rossi. Paulo Rossi, né? E é engraçado, cara, que esse nome chegou a ser comum numa época. Tinha brasileiro chamado Paulo Rossi, cara. Será que tem algum fã do canal que se chama Paulo Rossi? Algum amigo de fã do canal? Cara, eu espero que sim. Seria demais. E, Biofair, chegamos na final da Copa. Que foi o que você falou. Foi um passeio da Itália em cima da Alemanha, que era das seleções mais fortes, com todos aqueles craques que a gente citou no início do vídeo. Exato. Eles abriram 3 a 0. E o primeiro gol foi de quem? Paulo fucking Rossi. Paulo Rossi, né? Foi o artilheiro da Copa com 6 gols. A Alemanha descontou, fez 3 a 1. Mas aí não deu mais, Biofair. Não, não dava. A Itália estava com estrela. Eu estou achando que esse vídeo ia ter meia hora, Biofair. Eu também, cara. Mas só de Erasmo foram 20 minutos. De mesa redonda, mas 25, né? Biofair, você quer falar sobre músico ou acabou? Ah, por mim acabou, cara. Estou no clima da Copa mesmo. Estou de onda. Bora. Cada um vai citar dois discos, né, Biofair? É, já mudou, né? A regra de um disco não durou nenhum programa. É. Biofair, eu acho que eu vou começar, que nem a... Começa, Luizão. Sabe por que eu quero começar, Biofair? Porque hoje eu vou te surpreender, cara. Cara, por favor, tá? Me surpreende que eu não estou mais aguentando as figurinhas carimbadas. Eu vou te surpreender muito, cara. Eu vou te explicar. Vem com Gana, sabe? Vem com Egito. Não vem com Alemanha e França, não. Eu posso ouvir com os Estados Unidos, tá bom? Pô, os Estados Unidos é legal, gostei. Então tá, vai ser os Estados Unidos mesmo, tá? Estados Unidos de raiz. Pô, raiz pra caralho, sabe? Então demorou. Biofair, eu estou fazendo uma série dos vídeos que fazem 50, 40, 30, 20 ou 10 anos no canal, né? E eu não gosto de repetir artista. Só que tem um artista que, cara, ele lançou um disco muito bom em 2002 e lançou um muito bom em 1982. E eu tive que optar. Eu escolhi pelo 2002, já vou adiantar. Então aqui eu peguei o de 1982. E já que você falou que pode os Estados Unidos, eu tô falando de Nebraska do Bruce Springsteen. Ah, Luiz, nossa, caraca, cara. Você veio de Wales, de País de Galhos, que só jogou duas copas. O cara só foi citado duas vezes no canal até hoje, Biofair. Porra, é, porra, sei isso, sei isso. Ah, Biofair, então não vou nem comentar. Eu esqueci de trazer meu LP, eu já mostrei meu LP. Inclusive era da coleção do Renato Russo, que o Renato Russo adorava esse disco, né? O Bruce, ele tinha lançado The River em 1980. E, bom, tava lá numa das várias depressões dele e tudo. Esse aí é o que ele gravou em casa, que ele fez tipo uma demo e tal e lançou? Ele queria gravar com a Street Band, acabou ficando a demo, né? Ele e o John Landau, que, enfim, era o empresário dele, e falou, não, cara, isso daqui tá muito bom. E, assim, foi lançado, porque eles acharam muito legal. Inclusive algumas versões foram testadas pra esse disco em versão demo, só que ele gravou no Born in the USA, que veio em 84, que, inclusive, Glory Days e Born in the USA, né? Ficaram... Ah, não sabia, não sabia, nunca soube. Mas, por exemplo, do Nebraska aqui eu destaco Atlantic City, que é uma música maravilhosa. Inclusive, quando eu estive em Atlantic City, na última vez, em 2016, eu peguei um ônibus de Nova York pra Atlantic City, e quando eu desembarco na rodoviária... O que que tá tocando, Belfar? Atlantic City... Atlantic City, aí você chorou! Foi aquela coisa, né? Eu gosto muito disso. Achou que era um sinal. Era um sinal, era um sinal, cara. Tanto que eu fui jogar no cassino, e você sabe o que que aconteceu, né? Ganhou, tirou o sete no dado. Não, perdi tudo. Perdeu tudo? Perdi os dez dólares. Eu não jogo mais que dez dólares no cassino. Não, eu também não. É aquela coisa, assim, pessoas equilibradas que só querem se divertir, né? Prefiro gastar em cerveja, sabe? Em show. Certamente. Mas, cara, o disco tem músicas até que ele costuma tocar em shows, por exemplo, Johnny 99, o Mansion on the Hill, o My Father's House, que é uma música muito emocionante que ele fez pro pai dele, que ele cantava no show na Broadway. Então, é um disco bem interessante. Eu desconfio que, se você der uma chance, você possa gostar. Não sei se você já deu alguma chance. Cara, eu não sei também, mas... Eu vou contar como se não tivesse, porque se eu não lembro, eu preciso voltar, revisitar. O fato de ser um disco, assim, meio feito em casa é uma coisa que me atrai, assim. Acho uma coisa interessante, tenho mais vontade, inclusive, de ouvir por causa disso. Por isso que eu falei. E, Biafá, você quer falar um disco teu e depois eu falo o meu, ou você quer que eu fale logo outro? Não, eu vou falar o meu agora e depois a gente volta. Tá, que aí é hora de te surpreender mesmo. Tá. Então, assim, contrastando loucamente com você, se você vem de Estados Unidos, eu venho do outro lado do oceano, venho com a Inglaterra. E se você vem com um disco feito em casa demo, eu venho com um dos discos mais produzidos e mais cristalinos de todos os tempos, que é Roxy Music Avalon. Nossa, mas você nunca falou sobre essa banda, Biafá. Ah, cara, tem algum programa do canal sobre Roxy Music? Não, você nunca me deu a ideia. Vamos fazer, então. Acabei de dar, nunca tinha dado porque não tinha surgido, mas agora vamos anotar isso, acho uma boa. Janeiro vai ao ar Roxy Music. Roxy Music. Eu adoro esses vídeos porque eu não preciso escutar nada, eu só fico te fazendo pergunta. Pô, Lu, e disfarça, pelo menos, cara. Só aqueles vídeos relaxados, os vídeos abraçaço, né? É, igual os vídeos de pergunta da galera, eu amo. Eu já abri pra pergunta também, né? Muito bom, gosto muito. Não, tá, vamos fazer um em janeiro também de pergunta. Vamos, demorou, que bom. Começar 2023 com o pé direito. Mas aí vamos ver se a gente consegue fazer presencial, porque a pergunta tem que ser presencial. Não, não, eu ainda acalento o sonho da gente conseguir fazer o último vídeo das copas. É, o último da copa e o último do ano. Perfeito, perfeito. Vamos tentar. Vamos sim. Mas o que tem esse disco, Biofá? Cara, esse disco é, bom, é o último do Roxy Music, depois de eles entrarem no Yato, que durou 20 anos. E é um disco, assim, que já não tem nada muito a ver com o Roxy Music, do começo dos anos 70, que era uma banda mega ultra experimental e com a sonoridade super estranha. Isso aí já é tipo o Roxy Music entrando nos anos 80 de cabeça, abração do mainstream e meio que com o Brian Ferry dominando a banda. É praticamente um disco solo do Brian Ferry, muito bem acompanhado pela galera do Roxy Music. E, cara, assim, tem More Than This, que é um hit, assim, absurdo, né? Tipo, todo mundo no mundo conhece essa música e se não conhece pela versão do Roxy Music, conhece pela versão que eu acho do Ten Thousand Maniacs, que eles tocaram essa música e ficou famoso pra caralho. E tem também a música Avalon, que é uma música linda e maravilhosa, uma balada lindíssima, com aquele som Brian Ferry, assim, aquela coisa, assim, meio etérea, assim, meio cheio de reverbo, e você se sente já, tipo, se é transportado, assim, ou pra beira de uma piscina com um drinkzinho com uma laranja, ou então pra um piano bar, assim, esfumaçado. Com uma laranja, vó, pá. É, ou então pra um piano bar, assim, meio esfumaçado com o Dry Martini. É sempre alguma coisa muito sofisticada e com um sentimento muito bom, assim. Esse disco é foda, a produção é maravilhosa. É produzido e mixado pelo grande Bob Clear Mountain, que é um puta engenheiro de som. Já leu o livro de memórias dele? Não li, não li, mas quero ler. Existe? Só leio zoando. Acho que super existe. É, tem muita cara de que existe. Não, ele é muito foda. E foi gravado no Power Station, em Nova York, seu velho conhecido. Todo mundo gravou lá, né? Enfim, escasso, 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 escasso. Meu, Fafo, é engraçado que você citou o Ten Thousand Maniacs, né? Aí eu me lembrei logo também que eles regravaram uma música do Bruce Spring. Because the Night, exato. Essa música nunca fez tanto sucesso nos shows do Bruce Spring, assim. Hoje ele canta e, cara, é lógico, é uma música boa dele, mas não é assim. Um caramba, que sucesso, né? Cara, eu amo essa música. Inclusive, eu não sabia, né? Tipo, eu conheci a música pela Patti Smith e eu não sabia nem que era do Bruce Spring. Quando eu descobri, eu falei, caralho. Eu comecei a achar o Bruce Spring mais foda por causa disso. Porque eu acho essa música maravilhosa. Acho essa música incrível, muito foda. Meu irmão ama também. É, maravilhosa. E Biofá, você quer emendar no teu ou quer que eu te surpreenda logo? Não, me surpreende logo. Eu vou começar te surpreendendo porque eu vou, pela primeira vez nesses vídeos de copa, eu vou falar sobre um disco brasileiro. Eu quase fiz isso também, mas aí não fiz. E eu vou te surpreender muito, cara. Sabe qual disco eu vou citar? Mas eu não estou zoando, não. Eu vou citar por um motivo que você vai entender. Eu vou citar o disco de Estraia, do Barão Vermelho. Ah, nossa, Luiz, você nunca falou desse disco, brother. Caralho. Mas sabe o que eu vou citar? Não vou nem comentar nada sobre o disco. Porque tudo que tinha que falar, eu já falei sobre esse disco. Eu acho muito curioso porque, enquanto o Barão estava gravando esse disco, estava rolando a copa. Sabe aquele... Eles gravaram em dois fins de semana e estava rolando a copa. E eu acho muito louco você pensar que tudo isso que a gente falou de Paulo Rossi, não sei o quê, estava lá o Barão Vermelho nascendo, gravando o primeiro disco. Isso eu acho interessante pra caralho, isso é muito maneiro. A Lucinha levando os salgadinhos, sabe? O pessoal levando garrafa de uísque, todo mundo doidão nos estúdios da Som Livre. Então eu quis escolher só para fazer esse contraponto, porque eu acho que o mais legal desses vídeos da copa, independente do disco que a gente fale, é imaginar que, enquanto estava acontecendo a copa, porra, estava rolando aquilo. Pode ser que daqui a 30 anos a gente grave um vídeo sobre a copa de 2022, vai falar, caramba, enquanto estava rolando, não sei, o Caetano estava aí fazendo a turnê do meu coco, o Chico Buarque, sei lá, a Maria Bethânia está lançando um disco. Então isso que eu acho legal. Ainda mais saber que foi no meio da copa, o Barão Vermelho nascendo, gravando o primeiro disco, eu acho muito inspirador. Pretendo. E é uma forma, quando eu for escrever minha biografia do Cazuza, eu tenho um jeito de falar sobre a seleção de 82. Olha que maravilha. Boa, gostei. Inclusive com depoimento. Pô, vocês gostavam de quem? Do Júnior, não sei o quê. Pois é, né? Pô, estavam torcendo para quem, viu o jogo e estudo. Qual era o time do Cazuza? Flamengo. Flamengo? Mas o pai dele era flamenguista doente. O Cazuza não... É, não tinha muita cara de se importar muito, não, né? É, não dava muita bola. Mas isso é muito louco, cara, porque quando eu estava fazendo o livro da banda C, do Caetano Banda C com o Tito, né? Eu li que um dia depois da final eles iam fazer um show, acho que em Atenas. E, cara, eu entrei numa curiosidade louca. Eu falei, cara, eu preciso descobrir para quem o pessoal estava torcendo, sabe? Era a Copa de 2010, sabe? Porra, para quem que está torcendo, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar, não consegui. Eu conversei com os músicos aí e falei, cara, eu não sei te falar para quem que o Caetano estava torcendo. Só que eu descobri numa coluna que ele escreveu para o Globo na época. Eu falei, ah, está aqui. Então, é curioso. Então, eu também quero saber como é que era o Barão Vermelho lá em... Gostei. Em 82. Se você me perguntar agora para qual time o Caetano estava torcendo, eu não me lembro. Eu escrevi o livro no meu time. Pois é, eu estou se esperando você falar e você nunca falou. Eu acho que era em Espanha. Vou ter que reler o livro. Biofá, qual o seu outro disco? Ah, o Caetano tem muita cara de que ele torce para a Espanha ao invés de que ele torce para a Holanda. É, né? É mais classudo, de repente. É. Ele adora cantar em Espanhol, então acho que... É, tem isso, né? É. Meu segundo disco é Donald Fagan, The Nightfly. Né? Vem, vem falar. Vem falar, Kino. É, vem falar, vem falar. Seguindo a linha de discos gravados, assim, tipo Pristine Sound. É considerado um dos discos mais bem gravados da história. Até hoje é o disco que as pessoas usam para testar a aparelhagem de som e tal. A galera que é audiófila pira com esse disco. E eu piro também por esse motivo, mas piro porque é o primeiro disco do Donald Fagan depois que o Steely Dan acabou, né? Naquela época. E, cara, é um disco de pop, assim, daquele estilo Steely Dan clássico, assim. Aquela sofisticação, aquelas harmonas. Aquelas músicas pop. Totalmente Yacht, totalmente cool, totalmente Globo FM, totalmente Antena 1. Assim, maravilhoso. Acho que foi, se eu não me engano, cara, foi o primeiro, ou um dos primeiros discos digitais da história. Gravado todo digital. E dá pra ver, assim, é aquela coisa, assim, muito linda. Tem vários hits, cara. Tem I.G.Y. É, tem, qual é o nome da outra? Vou até consultar aqui, porque os nomes das músicas desse disco não são o meu forte. Biofá, resumindo o disco em uma frase, é o disco que faz Ed Mota gozar. Porra, gozar é orgasmos múltiplos. Orgasmos múltiplos. Cara, Ruby Baby é um clássico. Do Frontier é outro clássico. Mas a I.G.Y. é muito famosa. Tipo, é Antena 1, todo dia deve tocar na Antena 1 essa música. Todo dia, quando não toca, toca na Globo FM. Se você acha que não conhece, você conhece. É, é o tipo da música que, assim, que quando eu botei no disco eu falei, caralho, essa música. É tipo aquela da carreira solo do Roger Daltry, me esqueci o nome. Without Your Love. Ué, aquela, cara, uma vez eu tava escutando uma coisa do Roger Daltry e falei, não, é dele. Eu escutei essa música, minha infância toda na Antena 1. Exato. Aconteceu isso comigo também. E essa música, Without Your Love, é a trilha sonora de um filme chamado Mac Vicar, que é um filmaço inglês cujo protagonista é o Roger Daltry. Ele é um presidiário que fica com uma galera numa prisão. Tipo, é um grande filme de prisão, grande atuação do Roger Daltry. E a trilha sonora desse filme inteiro é do Roger Daltry, entre as quais essa música. E, assim, é o tipo do Roger Daltry solo, mas a banda de apoio dele é o The Who. Então, é um descaço. Vale a pena. Não, cara, é pesado. Essa minha descoberta é até recente. Deve ter sido que 2013, porque eu tava morando na Praia da Macumba. Aí eu tava correndo e eu baixei porque o Roger Daltry disponibilizou. Tipo, você pagava 5 dólares por show. E ele disponibilizou todos os shows do show que ele tava fazendo solo, que ele cantava o Tommy na íntegra. Aí eu tava assim, ah, pô, eu quero ver como é que ele tá fazendo o Tommy hoje. Aí eu comprei um, baixei lá 5 dólares. Eu não me lembro qual foi a cidade. E depois do Tommy, ele cantava alguns sucessos do The Who e coisas da carreira solo. Aí eu tava lá correndo. Aí começa aquela música. Falei, não, cara, que porra é essa? Entrou uma linha cruzada aqui no meu iPod, entrou uma antena 1. Eu tive o grande prazer de ver vários shows dele nessa turnê. E ele cantou essa música todas as vezes ao vivo. Eu chorei, eu chorei. É, então você viu ele cantar ao vivo. Vi, vi. No Cruzeiro, tipo, 3 dias de Roger Daltry. Eu tava lá no gargarejo de todos os shows. E foram 2 anos seguidos. Então eu já vi tipo 6 shows do Roger Daltry. Ah, daqui a pouco você me alcança lá do Bruce Springsteen, cara. Exato. Enfim, agora eu vou de novo no Cruzeiro e vou ver mais 3, então. Vai ter? Já vão ser nós. Vai ter? Vai ter dele. Ele, tipo, ele amou o Cruzeiro. Ele amou o Cruzeiro, o Cruzeiro amou ele. Eu não vou reclamar porque ele vai vir com outro show, tenho certeza. Ele fez Tocando Tommy, o outro foi Magic Greatest Hits. E agora eu tenho certeza que vai ser um outro show. Talvez, quem sabe, com a Drofinha. Talvez, quem sabe, não sei. Então, assim, e a banda dele toda é o The Who atual, sem o P. Townsend. A banda toda é o The Who sem o P. Townsend. É, não, nesse show que eu escutei era esse mesmo esquema. E, cara, é muito bizarro porque a gente sabe, a gente até brinca que nesse tipo de Cruzeiro, pô, às vezes, assim, a regra é ir uma galera que não tá mais na crista da onda, né? Sabe, aquela galera tipo o Sebastian Bach do Skid Row, que não tá mais na crista da onda. Mas, cara, o Roger Daltry, o cara continua fazendo, assim, shows imensos com o The Who, entendeu? É, não, mas o esquema desse Cruzeiro é assim, tem sempre dois headliners que são muito fodões, assim. E aí, vem as bandas mais underground, que eu amo também, que aí eu vejo coisas tipo Savoy Brown, que eu sempre quis ver e nunca viria ao Brasil e tal. Mas, pô, eu já vi como headliner lá. Peter Frampton, Greg Allman. Então, assim, a parada é barra pesada. Esse ano, quem vai ser? Paul Rogers, Sammy Hager. É barra pesada a parada. Esse ano é Deep Purple, Roger Daltry. Quem mais de famosaço, assim, de medalhão? Cara, não sei, não tô lembrando, mas tem uma galera foda. E tem as paradas maneiríssimas também, tipo, o meio do caminho também, que eu amo. Pô, Deep Purple. E tem as coisas que eu não gosto também, que é tipo aquelas coisas assim, bem headneck americano, que só americano gosta, que é um saco. Mas, enfim. Eu assisti o Deep Purple em Las Vegas, 2016. Os caras... Foi Alice Cooper e Deep Purple na mesma noite. Só que eu preferi o Alice Cooper. Apesar de preferir o Deep Purple, conhecer mais o Deep Purple, o Alice Cooper fez um showsaço, assim. É, o show do Alice é tipo um espetáculo, né? É. E, Belfar, o vídeo tá imenso. Bom, hoje a gente deu uma compensada, já que a gente não fez presencial de fazer um vídeo longo, do jeito que a galera gosta. Eu queria terminar o vídeo com uma história sensacional. Bora. Não sei nem se a pessoa... Eu não vou falar quem é a pessoa, pra não ficar chateada, mas foi uma história, assim, que eu escutei essa semana. Eu achei tão genial que... Bom, hoje essa pessoa tem mais ou menos uns 70 anos e ela tava com o marido e havia um casal de amigos do marido de Belo Horizonte. Então, eles estavam naquela... Porra, vamos levar eles pra um programa no Rio, mas um programa muito legal, que seja diferente. E o Metropolitan era recém-inaugurado. A gente tá falando mais ou menos de 1995, né? E aí falou, porra, vai ter esse show do Prince no Metropolitan. Porra, Prince? Ah, acho que é uma boa. Vamos comprar os ingressos e vamos convidar. Nossa, já vi tudo. Colocaram uma roupa lá, uma roupa meio purple, sabe? Assim, porra, um show do Prince e tudo, né? Aí, quando eles chegaram lá, assim, começaram a ver aquela galera, assim, tudo barbudo de couro, tatuado, corrente. Cara, o cara leu que era um show do Deep Purple e se confundiu com Purple Rain e, por algum motivo, ele achou que era um show do Prince. Nossa Senhora! E terminaram no show do Deep Purple. E aí, ficaram pra ver? Saíram na terceira música, sim. Essa pessoa me falou que nunca, nunca, nunca escutou um som tão alto num show, assim, que era uma coisa que falou, não, eu não tenho condições físicas de ficar aqui. É, difícil. O contraste foi muito grande. Mas é uma boa história e, bom... É uma boa história depois... Depois você vai me contar, privadamente, quem é a pessoa. Tá! Eu vou... Mais alguma coisa ou podemos encerrar, Belfar? Eu tô muito satisfeito, Lu, eu adorei esse vídeo. Também gostei. Vou continuar aqui minha leitura da Anatomia do Sarriá. Eu vou comprar esse livro. E eu acho que eu vou ler escutando o Bruce Springsteen e Barão Vermelho, que eu não escuto muito, sabe? Boa, boa, boa. É bom variar de vez em quando, né, cara? E obrigado, Belfar. Obrigado a você, bro. Obrigado a quem nos assistiu. Comentem aqui embaixo quem assistiu. Comentem sobre a Copa atual, 82, se você tem alguma recordação, se vocês indicam alguma leitura, algum documentário, alguma coisa. Entrem lá no meu Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto. Entrem no do Biofá, que é 0, Biofá, 0, o 0, né? Biofá, tudo junto. A gente já colocou no início do vídeo. Eu vou colocar no meu Instagram, camisa autografada pela seleção de 82. E se o Brasil ganhar a Copa, eu coloco a de 94, que eu também tenho. Boa, boa. E é isso, Biofá. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, meu irmãozinho. Obrigado a todo mundo que assistiu. E daqui a 15 dias, véspera da final da Copa, a gente volta com mais uma... Com palpites. É. Diga aí quem você acha que vai estar na final e também qual vai ser o próximo vídeo. Será que o Brasil foi injustiçado? Não sei. Vamos ver. Então é isso. Tchau, tchau. É isso. Tchau. Tchau, tchau